Bem, os sinais e sintomas do câncer de próstata iniciais são imperceptíveis, né? E eu vou explicar pra você quais são os detalhes que você tem que se atentar, já que geralmente a maioria das pessoas não percebe, pra esses sinais e sintomas o que você pode fazer. Em primeiro lugar, que normalmente doenças que dão poucos sintomas, e são muito frequentes, como acontece o câncer de próstata, né? A medicina, sabendo disso, ela cria estratégias pra pegar de forma inicial. Por exemplo, como exame de rotina. Então, se a gente tem uma coisa, uma doença que é importante pro homem, ele negligencia fazer o exame de próstata com o urologista, ou clínico geral, que tem experiência nisso, né? Mas normalmente o homem vai para o urologista, né? Porque ele vai fazer o toque retal, avaliar sua próstata e ver se tem alguma alteração ou não, conjuntamente com o PSA. Normalmente, a partir dos 40 anos, é o período que o homem deve começar a se preocupar com a próstata, né? E quais são os sinais e sintomas imperceptíveis? Muitas vezes o homem começa a ter uma certa dificuldade pra urinar, o jato urinário fica mais fraco, só que o ser humano, ele adapta. Então, às vezes, você começa isso, né? Na primeira semana que ele te incomoda, depois você não liga mais. Então, é muito comum o paciente com câncer de próstata, uma vez que dá o diagnóstico, ele faz a análise retrospectiva e fala, ah, eu já sofro disso há 5 anos, eu já sofro disso há 6 meses, eu já sofro disso. Claro que existem outras doenças, né? Como hiperplasia prostática, que pode dar sintoma também, e até muito mais comum do que o câncer. Mas se você tem um sintoma, né? Sintoma mínimo que seja, nota que está mudando, né? Algum contexto da sua parte urinária, em especial, o que mais chama atenção, né? Ou coloração, às vezes até do sêmen. Tem qualquer tipo de mudança, procura o urologista. Em especial, acima dos 40 anos de idade, tá bom? Saiba que é uma doença silenciosa na maioria das vezes. Vai subir o PSA e se você não dosar, você não vai saber. E no toque, o médico vai saber. Se você não for urologista, também você não vai saber. Então, é indispensável você colocar isso na sua rotina anual. Espero que tenha ajudado.